Aí pessoal, a gente tem a bola IVA de campo, que é pra criança, e a bola 200. A 200 é sub-13. A campo seria a sub-11, só que é do tamanho da 200, é do tamanho da sub-13. E aí o pessoal, alguém comprou e reclamou, ah não, mas a bola de campo não quica que nem a bola... Ela não quica, fica que nem a bola de salão. Não, não é diferente gente, eu vou fazer o teste pra vocês verem que a bola de campo ela quica mais, tá? Ó, da mesma altura, olha ali, tá? Claro que ela não vai quicar que nem uma bola de campo oficial, ou uma bola de sociedade oficial, porque é uma bola pra criança gente, bola pra criança não pode quicar demais, senão eles têm dificuldade de domínio da bola na hora do jogo, então o peso e o quique tá certinho pra idade. Essa bola número 2, eu recomendo pras escolinhas, é o peso certo pra sub-11, tá? E ela tem o quique exatamente certo. Claro que tem gente que não tem conhecimento, ou não é formado em educação física, acaba reclamando, ah não, mas não quica não. Ela quica pra idade. Agora o cara não pode dar bola com um quique de adulto pra criança de 11 anos, tá? Então, bola, teste feito, a bola quica, tá certinho, é isso aí. E a de futsal, claro, é mais pesadinha, é sub-13 e não quica, beleza?